STO Open Hill Para ler as regras, nosso parceiro local, referente a índio, como é que está? Tudo certo, tudo certo. Vamos que vamos? Vamos. Então, 45 graus é skatista contra skatista, um puxa, o outro copia. Quem começa, puxa uma manobra na 45, se acertar o adversário precisa copiar a trick. Se errar, passa a vez. Sem mão, no shape ou no chão, vale no comply, mas vamos deixar os flamingos para outro dia, beleza? Se quem copia não acerta a manobra, quem puxou ganha 10 pontos. A quinta manobra vale 5 pontos e quem copia tem duas tentativas. Tudo ok até então? Não voltou perfeito, joga a decisão para o juiz. Quem chegar primeiro aos 45 pontos, ganha. Boa sorte, vamos para o Jockempou, para ver quem começa. Boa sorte, meninas. É isso aí, a Mariane começa. Nosso juiz, Fabiano Louquinho, vai estar aí vendo tudo. E vamos que vamos. Boa sorte, meninas. Boa sorte, meninas. Boa sorte, meninas. E aí Tchau. Aguardando aí a autorização E a profissão Fazendo essa final incrível aqui Cara, super salva de palmas Vai pra essa boa Passar aquela energia positiva É como eu disse o game As caronas são 3-6 Altão ali Resultado batear em mais uma vez A gente vai dar uma boa Canteiga Acura Após a segunda posição E vai fazer desfile Red Bull Rato Canteiga Berna E agora Vinhentos e quarenta Parque Olha Atendeu Música Sobre o fardo dos grinds, implementou em várias streaks e... ...não de balas a Skybrown. Vamos pra... ...mais do lado. É isso aí. Skybrown, o melhor é que faz. Defensa, liderança, saca a posição. Dora, varela, sete, sete para cortada. Naia, lasso, fechando o ranking, ...não de balas a Skybrown. É isso aí. Foi um game muito styling, nessa semifinal. E a grande campeã é... É aí, já. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado. Representou. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.